Hoje nós vamos fazer um desafio muito legal Nós vamos ter que desenhar os outros E a gente vai ter que adivinhar quem a gente desenhou Então vamos lá Um, dois, três E o que é? Sina E aí 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 O que é isso? Ah! O que é isso? É isso? Time's up, você tem que ter a guess Aayun! Me... Aayun, aayun Aayun, aayun 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 Aayune Aayun 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 It's interesting, it's interesting. It looks exactly the same. If I want to look into a mirror... Mine looks like a cartoon character. A bit abstract. I look like a mom. Can I say the kids? The resident friends? Tchau! Tchau!